E aí galerinha, estamos aqui de volta para o nosso doidão Tio Diamond da SN6, deixa logo eu dar uma olhada aqui nas camuflagens, aquele mesmo jeito, olha de tiro livre falta pouca coisa tá, eu já consegui 4 camuflagens no total de 5, mas nosso foco aqui vai continuar sendo essas duas né, de sem vantagens e sem anexos, beleza? Mas deixa eu só dar uma olhadinha, ah pera aí, sem vantagens e sem anexo, então é a ouro, ah tá, são essas duas aqui, beleza, a única coisa que eu fiz a mais aqui foi colocar duas granadas pen ali, não vai dar kill, não vai me atrapalhar, atropelar é foda né, mas vou colocar só para né, dar uma diferenciada, vamos continuar sofrendo, mas tem problema não velho, que 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 não tem problema não, sabe como é que é, bora lá, vou buscar qualquer coisa aqui, ah vamos ver se tem algum desafio, Máscara de reconhecimento, ah vença 3 partidas de Link, cara, eu não vou fazer isso tá, vou mandar procurar alguma coisa aqui, achando algo eu volto Bom galera, achamos aqui uma partidinha em terraça e procurei mata-mata em equipe mesmo cara, porque primeiras partidinhas do dia, sabe como é que é, não vou ficar me estressando em Mosh Pit não, porque minha intenção aqui é gravar 3 episódios seguidos desse DTD, e ai ai ai, já estamos contra gringo, ok, vamos lá, vamos nos localizar, beleza? Vamos vir para cá, nossa, eu não imaginei que ia ter alguém ali atrás de mim velho, eu estava olhando o mapa ali, oxe, porque que eu não pulei? Vocês viram, fez até o barulhinho de quando não dá para pular, vamos com calma, tentar nos concentrar, vou aparecer nesse Vant, já que eu vou aparecer, vamos tentar ficar pelo menos mais escondidos, ó Cadê o cara? Ai, caceta Meus caras são cegos, estão vendo, eu estou aparecendo no Vant, estou atirando Calma, calma, aqui, já morreu Aqui, muitos tiros para matar, meu Deus Calma, vai vir um cara aqui, ó Vamos já entrar a mirada É, tomamos a vantagem, então está de 24 a 21 Ok, eu cheguei e o time passou, né? Já morreu aqui? Não, agora morreu Morreu, matador de reis Quer dizer que eu matei o primeiro, opa, não Já ia mudar de arma, ó Beleza, matei um aqui Mais um, né? Vamos ver, começamos bem Eu ainda não morri, né? Ah não, morri para aquele Primeiro lá, aí, peraí Ó Ah, nossa Gente, a sentinela ali não vai parar não Coisa chata, hein? Vamos jogar isso aqui Calma, sai Tá bom, né? Tá bom, teammate Inútil Ai, ai, ai A maioria dos meus problemas aqui são causados pelos teammates, cara Ah, ó, tem alguém aqui em cima, né? Cadê o cara? Cadê o cara? Ah, tá ali, ó Pelo menos tem um aqui, né? Não é bem o que eu tava olhando não, mas Olha lá Uh Ah, outro! Nossa O cara é nobizinho Pelo nick ali, eu acho que é nobizinho mesmo Não, não é não Tá até com um clan tag ali amarela Ok Vamos subir por aqui, mas na calma Não dá as caras muito igual um louco É... Tá tendo vant deles? Tá Então, vamos lá Vant nosso mesmo não tem, né, véi? Até parece Nossa, nem parece, na verdade, que meu time que tá ganhando, bicho Porque, cadê? Calma, é Acho que parou o vant deles Tá tendo altos tiros por aqui, véi Coisa estranha Ó, vamos vir aqui Ó, vai ter cara aqui, ó Vamos subir Eita Ó, os caras, hein? Ai, 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 viu? Tá Tem que atirar... Mesmo, né? Eu sei que eu tô quase terminando nos tiros de... Como é que se diz? De tiro livre Mas é bom tentar fazer, né? Um pouquinho Ó, o cara aqui Nubei, hein? Nubei hard agora, véi Não dá hit, não? A porra da granada, véi Ah, o cara tá de shot Agarra e mata ele Ai, era... Tinha dois inimigos ali, véi Eu pensei que era um amigo que tava ali Mas era outro inimigo Que beleza Até que tá? 48 ou 42? Aparentemente Os caras tão chegando, hein? Acho que a diferença já foi maior Ai, droga Apareceram dois, véi Isso só lembra ghost, véi Quando... Quando aparecia dois no ghost Você poderia chorar que não... Que você não ia conseguir matar, véi Tinha um cara aqui Cadê ele? Opa Aqui embaixo Cadê o cara? Cadê ele? Cadê ele aqui? Ué Aff Ali, 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 ali Ui, ainda bem que eu matei Nossa, agora que eu peguei o vant de suporte ainda Esse vant, véi Beleza, vamos Tentar chegar ali, ó Tá todo mundo aparecendo agora no vant Então vamos com mais parcimônia Ó, tem gente aqui em cima Camperando, ó Nossa, o cara matou os dois Meu Deus Beleza, 56 a 51 Acho que a gente ganha esse aqui Cara, não tem jeito não Ó Tem muita gente Ai, já ia falar Tem muita... Muitas pessoas deles É, como é que se diz Espalhadas pelos mapas Muitos inimigos espalhados Isso... Não é bom Tem um cara aqui, ó Ai, meia assistência ainda Nossa, por que que os caras estão camperando, velho? Eles até passaram camperando Quer dizer Nossa senhora Tá todo mundo aqui dentro, ó Olha lá, viu? Os caras tão lá dentro, véi Eita Boa, matei Cadê, 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 ó Vai ter mais caras aqui Cadê os caras? Olha lá Ah, nossa senhora, véi Por que que os caras tão fazendo isso, véi? Ai Eu tô num desânimo muito grande com esse jogo Eu já até comentei isso no Twitter E... Alguns tão sabendo, né? Por conta desse tipo de coisa, véi Já tá difícil Olha Olha os hitmarkers Olha, morri de um jeito que eu nem sei como Aí você vai ver os caras tão camperando Sistema hackeado chato pra caramba também Cheguei a usar, mas não adiantou nada Tá muito chato, véi Tá chato jogar, sacou? Tô jogando mesmo porque é uma série Eu tô meio que cansado de ficar cancelando a série, sacou? Então vamos até o final, véi Nossa, já ia parando de atirar e me ferrando Ah, vai acabar Os caras vão ganhar Puta que pariu, viu, véi? Desculpa aí o palavrão também Outra coisa que tem que parar é de falar palavrão Mas é isso, galera Vamos só ver a final kill aqui Nossa, foi ainda sem intrigão Já automática, né, eu imagino Acho que sim Porque tem que evoluir ela pra ficar automática, né E eu acho que ela já tá automática Mas enfim, galera Vamos lá Pelo menos eu fiquei positivo Vou mandar procurar outra coisa aqui E é isso aí Galera, eu sou absolutamente insano E procurei mosh pit, cara Então vamos lá enterrar-se de novo Porém dessa vez zona de conflito É, vamos lá Tudo gringo Engraçado Tem um peido ninja Se tem esse cara na porra do time Ele é BR, né E olha só A divisão da Nossa Mas enfim Eu não entendo, velho Eu ainda imagino Que nesse caso É a NET sacaneando Porque não faz sentido Mas bora lá Bora lá Vamos ver se dessa vez A gente vai Na verdade Vamos ver se dessa vez Nosso time joga melhor Porque da outra vez, cara É Eu joguei bem, mano Não joguei tão mal não Saca? Ó Oh meu Deus O que eu fiz aqui Ui Eu não fiz foi nada Eu tô desacostumado Porque eu tô tipo Com Concussão, né De granada E toda vez que eu vou usar Ao invés de eu apertar A porra do R, né R, B Eu aperto LT Pensando que é uma Uma coisa Tática, né Nossa Eu vi que tinha a opção De apertar o X Pra ele disparar logo Mas não sabia Que eu ia me ferrar Desse tanto, velho Calma Eu vou sair um pouco Da zona de conflito Porque ficar na zona de conflito É pedir pra morrer, cara Ó Já vi que tem um cara aqui, ó Ó Morri Nossa senhora Tive que fazer o dropshot, velho Desculpa Porque Vocês viram ali, velho Calma Deca, deca Nossa Tá difícil de enxergar, velho Calma, calma Vai vir uns caras secos aqui Pra ir lá pra zona de conflito Então vamos segurar Nem Ninguém Ninguém deles aparece no Vant Olha lá Ah, fé maria, viu, velho Parabéns aos envolvidos Meu Deus do céu Ah Migrando roxo E aí Será que é o time deles Ou é o meu time que carregou Vamos descobrir Já, zin Provavelmente é o deles Olha lá Nossa senhora Os caras ridículos Ufa Nossa Um rim de mouthpiece É isso Só Já tava me vendo Só dá tryhard E não aceitam perder Porque, cara O meu time não tá em pare Não tá Pelo menos Tudo indica que não tá E os caras Toma E os caras arregam Mesmo sim, velho Porra Não sabe jogar Para, velho Vai jogar outra coisa Vai jogar BF Sei lá Vai entender Esse pessoal, velho Não, vou sair daqui também Ah Só esse guerreiro aí ficou, né Pelo jeito Não, tem ele e outro Cadê o outro Vamos desestressar menos Tô muito estressado Cadê, cadê Foi atingido Aqui, ó Morreu Morreu Beleza Vai entrar mais Entrou Entrou a galera Tinha alguém ali dentro Tá, eu vi Mas esse aqui tá mais perigoso Não falei? Que esse aí tava mais perigoso Aê Ganhou o suprimento Pelo menos pra Pra gente abrir no final desse episódio Pra não ficar tão chato De bom que é uma surpresinha, né Parece aqueles Pack open Do 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 FIFA Beleza Peguei dois caras Vou descer aqui Pra ficar na posição melhor Ó O cara aqui vai subir, ó Beleza Peguei Chamando a atenção da porra toda Aparecendo no Vant Mas é isso aí Não tem nada não Já arregaram? Já arregaram, velho Mas enfim, né Ah, migrou o roxo Mais uma vez Joga o roxo pra gente Joga pros BR Pra que ficar jogando Pra esses gringos, cara? Aí Pronto Agora sim Caramba, pior que Grande merda Ficou só um Vamos pegar a porra da zona de conflito Pra isso acabar logo também, né Véi Bora lá Se eu fosse cara Eu arregaria Não ficaria não Pra que que eu vou ficar Ficar apanhando? Então vamos ficar aqui O que que é? Quem tá dando porrada? É Coisa chata Não é a primeira vez que isso acontece Creio que não será a última E galera Eu vou fazer o seguinte, velho Eu preciso fazer kills Como é que eu vou fazer kills desse jeito? Será? Eu vou esperar o que? Vou esperar Quando chegar em 5 minutos e meio ali Ó Falta 6 e meio Tá vendo, né Chegar 5 minutos e meio Não entrar ninguém Eu vou sair Porque, porra Qual é o sentido de eu ficar na partida Que eu não vou matar ninguém, né Ainda mais não detender Que o foco é matar Então Vamos lá, né Falta 1 minuto 1 minuto e pouquinho Com 50 segundos Na verdade Mas vamos esperar Vamos esperar Coitado O cara ainda aparece no Vant Parece O cara é guerreiro, velho Olha lá 2 barra 10 É BR ainda Lógico, né Porque os gringas regam mesmo Morreu Mudou a zona de conflito Olha lá 6 minutos Faltam 30 Então Pro nosso combinado Nosso gombined Já tô Ah, o cara vai vir pro aqui Oh, pelo menos eu matei, né Ok Faltam 20 segundos Não entrando ninguém Eu sei Entrou 2, hein E aí Será que eu fico? Acho que eu vou ficar, hein Acho que eu vou ficar Contudo Entretanto Se esses caras saírem Eu desisto, tá Se esses caras saírem Eu paro Não dá pra ficar, não Cadê, cadê, cadê Tá atirando lá Ah, tá vindo por aqui, ó Ih, cara Ele morreu, hein Cara, ele morreu Logo de Ó, já deu 5 minutos e meio Ué, vou ficar Entrou mais gente Ah Entrou mais gente Eu vou ficar Eu ia sair, né Mas como entrou mais gente Eu vou ter que ficar Vamos lá Agora dá pra eu pegar a kill, né, cara Ou morrer, né Eu acho que é mais fácil Olha isso, velho Porra Tão de hitmark Que deu Cadê o cara Que tava aqui Cadê o cara Que tava aqui Ai, meu Deus Beleza Ah, eu não vi Que tinha outro cara Caramba Cara, cara Beleza Ó, quanto que tá Isso, velho 229 a 7 Que estupro Ó, beleza Ainda tão na partida Ai, meu Deus Nossa Ele me viu Ele me viu Isso aí foi consciente Foi na cagada, não Ó, o cara aparecendo ali No, no Vant Cadê? Uai Sumiu Quitou, velho Ah não, galera Falou, velho Não vou ficar perdendo tempo, não Vou mandar procurar outra coisa E olha só O que que caiu Parece sacanagem Mandei procurar Mata, mata Como vocês estão Podendo ver ali É É BR Olha que coisa Mais ou menos, né É BR Porém Tem uns gringos É BR Assim, a conexão é BR O roxo é BR Caralho Vai ter alguém aqui Que um amiguinho morreu Tá, vamos subir aqui Vamos subir Se esse cara falar demais Eu vou ter que mutar Mas até o momento Não falou Ah, isso aí Só porque eu falei Que você tava caladinho Você falou, né Viado Calma Opa Olha Ele não segura a arma Quando tá ali Deitado Pera aí Não sei quem é Que tava falando não Mas O cara não para de atirar não É tão bonitinho Esse cara Ai, ai, ai Vai ter alguém vindo aqui Tem um aleatório ali Ele vai ficar de isca É Como falei Ai, ai Ai, velho Como me irrita isso Velho Scuff não influencia É o caralho Calma Calma Vamos subir Eu tô evitando Eu tô evitando não pular Pra não fazer barulho com a Exo Tá Que eu tô sem o perk De silenciar o barulho da Exo Então Quanto mais eu ficar pulando Pior Ficar dando dash E tal Ai, esse cara me viu Ai, foi bem na hora do Vant Calma Calma Tem Eu ia falar Vamos ver se tem alguém por aqui E realmente tinha Antes de eu mesmo chegar na parada Calma Tem alguém aqui? Não Acho que não vai ter não Tá meio estranho Velho Ó Calma Eu tô num lugar muito aberto Pra essa arma, né Deixa eu entrar aqui Deixa eu entrar aqui Acho que eu vou Opa Pera aí Cara, eu tô meio perdido Que diabo é isso? Uh Deu boquinho na cagada ali Meu Deus Calma Ó, lá em cima, hein Lá em cima Ó O cara tá me atirando lá Ó É aquele que não para de atirar É, meu filho Mas agora eu não dei a cara não Seu merda Ó Ninguém aqui Cadê o cara? Hipfire Peguei um sanguinário Sabe-se lá como Ok Vamos subir aqui Tipo Fiquei no lugar Mais Visível possível Do mapa Pra todo mundo Saber que eu tava ali Meus parabéns É bom pra mim, né Pra eu poder olhar E tal Mas é ótimo Pra eles poderem Me acharem também Ai, ai Eles poderem Me acharem Larga de ser camper Rapaz Sai daí Ó Calma Aí você não tem chance Né, filho Calma Calma Ó Tem alguém aqui embaixo Vamos na calma Descer meio que Mais ou menos Na empreita aqui Mais ou menos No cantinho Ó Vai ter um aleatório aqui Que vai pegar uma coisinha Morreu Vai morrer essa porra Ó Vai explodir Quer ver? Não Uh Peguei então Peguei Esse cara pode vir seco Já roubei, filho Opa, pera aí Vai tá todo mundo aqui então Né, já que eles foram secos ali Ó Calma Vamos vir por aqui mesmo Isso Vem pulando Vem que vem que vem pulando Pera aí Ó Lá em cima Vamos subir pra pegar aqueles dali Tô mais concentradinho Tô conseguindo jogar melhor Consequentemente Tô me estressando menos Então Calma Já matei Animal Ó Tem mais um ali embaixo Peguei um pacote de ajuda Deixa eu soltar ele aqui Ah Matei Nossa senhora, velho Eu não sabia nunca Que ia vir um cara ali, velho Cê é doido, velho Aff Ah, não Vou usar isso nem fudendo Ui Nossa O que que o cara fez? Vai entender, hein Vamos jogar isso aqui Vamos jogar essas paradas É Ok Nada Ali Tem gente ali Tem gente ali Calma Mataram No Ui Se eu morresse pra esse cara Eu ia parar, velho É Ali eu posso morrer Mas se eu morresse pra aquele dali Eu ia quitar, velho Cê é doido Calma Boa É, galera Consegui fazer uma sequenciazinha Deu pra mim Animar um pouquinho Cara, eu não tenho a mínima ideia De quanto tempo de gameplay A gente já tem disso aqui Porém Ah, otários Ih, ih, ih Olha o que que foi Fire no Kill Eu nem percebi, velho Eu vou mandar buscar Mais um mata-mata Ou vou ficar nessa sala mesmo, tá É Mas É isso aí Se eu mudar mais alguma coisa na classe Eu aviso vocês Bom Achou uma partidinha em solar É Já falei pra vocês Minha opinião Com relação a esse mapa Eu não gosto Porém Vamos ver O que a gente consegue fazer Vamos aproveitar esse host Digamos que BR Apesar de ter o Lucas Ah, não Eu ia falar Lucas Pablo Eu já ia falar Pablo geralmente é chileno É mexicano Alguma coisa assim Só que Tem um DF ali Que entrega Inclusive O estado dele Ai, ai, ai Que por sinal O mesmo que o meu Pra quem não sabe Fique sabendo Que eu moro no DF Obviamente Que eu não vou dar mais detalhes Com relação a Onde mais eu moro Boa Headshot Tiro livre E os caralho Tudo no mesmo ali Beleza Eu tava vendo Acho que faltam 4 kills Sem vantagem Aquele que são menos kills Cara Faltam poucos Cadê? Cadê? Oi Opa Uh Calma Vamos concentrar um pouquinho mais Nossa Olha essa mira Você é louco, hein? Calma Vamos dar uma olhada por aqui Calminha Então, ó Morreu Preciso Essa concentraçãozinha É muito importante Pra mim, velho Porque eu consigo matar Bem melhor, velho Ó, tem um cara ali em cima Vou fazer barulho Pra buscar ele Mas Ah, já ia falar Mas vai valer a pena Valeria se eu não fosse O retardado, né? Ai, que estranho Tá, vamos lá Não sei o que Drake 44 Vamos ver se meu amiguinho ali vai É, não morreu Inclusive nasceu mais um cara ali É Eita, tô num lugar muito ruim Pra minha arma Nossa O cara apareceu do nada ali, velho Cê é louco Ó, viu? Ali eu não vou nem ferrando Deixa eu subir aqui Calma É, deixa eu vir pra cá, velho Deixa eu vir pra cá Tentar vir mais nos quartinhos Fechados assim, né? Porque Para de se mexer Nossa senhora, velho Ó Devem vir atrás de mim aqui Ih Ainda mais que tô aparecendo nesse vante, né? Então calma lá Calma lá Ó Vamos tentar enganar eles mais ou menos Ficar pra lá e pra cá Porque mesmo eu aparecendo nesse vante Eu posso enganar Fazer que eu vou pra um lado E acabo indo pro outro, sacou? Ai, caceta Ah, vamos Nosso time tá tomando uma bela de uma surra Ó, tem Invisível ali Piscina Caramba Pior que é uma piscina mesmo, né? Cadê? Cadê? Ah No ar Olha aí Isso é pra irritar, né, cara? Cês viram que eu já tinha passado da parede? Que isso? Cês viram? O cara explodiu no ar, velho Que que foi isso? Não acredito que tem um cara se matando Né Não sei que tinha um cara fazendo boost reverse Fiquei sabendo que quem fizer boost reverse vai ser Banido Tipo assim Antes era picado, eu acho Agora ele vai ser banido Ai, cara Ai, velho Vamos lá Vamos lá Vamos mais calminho Vamos parar de ir pra cima Porque isso aqui já tá perdido, saca? O time de lá já vai ganhar Então vamos só Digamos que Estressar menos Ai, caralho Beleza, passei Passei Ainda bem que existe esse dash Se fosse um black ops Eu faria um Não faria um dash Mas faria aquele pulo escroto lá Que eu não lembro o nome Ai, dolphin dive, né Ui Calma Recupera a vida Recupera a vida Ah, mentira Que tu não me matou Cara, tu é noob, hein Calma Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Nem viu Nem me viu É, pra cá que vai estar o teammate deles Com calminha Com muita calma que vai vir gente aqui Vamos até virar mirado Virar mirado Caralho Muito tiro, viu, velho Ei Que isso O cara é cego Eu vi no mapa que ele tava atrás de mim, velho Vamos soltar esse vant Beleza Tava me esperando, né Cachorro Calma Ó, depois Cara, quando eu jogo mais concentrado Não tem jeito Eu jogo levemente Isso é Não é exclusividade minha, não, né Imagina que todo mundo seja assim, velho É, ali eu ia morrer de qualquer jeito Vamos usar esse pacote de ajuda Ui, vai vir gente aqui Vai vir gente aqui Vamos segurar Tentar não morrer pro meu próprio pacote de ajuda Cara vindo ali Vamos usar É sério que você queria roubar meu Meu Morreuses É, 67 pontos eles estão Mas eu vou aproveitar que eu tô perto deles aqui Não vou soltar esse vulcan agora não Nossa Eu parei de atirar Quase me ferrei, hein, velho Agora eu vou soltar Bora, 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 bora Agora eu solto Um vulcan XS1 aliado inimigo Cadê, 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 cadê aqui Bora, 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 bora Levei dois pelo menos Ótimo Três Bora, continua Beleza Peguei três pelo menos Cara, durou muito esse negócio, hein Não sei que ia durar menos Opa, aqui, ó Uuuuh Então é isso, galera Esse foi Essa foi a última partida Deixa eu só ver se por um acaso Eu não liberei mais nenhuma camuflagem, né Dezessete barra sete Cara, eu chorei bastante nesse episódio Mas até que eu não fui tão mal não, né Eu fui até mais ou menos Mas bora lá Eu vou, bora, bora, filho Ah, tá Tem um supply também pra abrir, né Um supply drop Vamos ver o que a gente tira no supply drop E o que a gente liberou de camuflagem Vai, filho Vai, 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 vai Ai, vai Nossa, se não me... Não, deixa eu não comentar nada Ó, já consegui uma camuflagem ali que eu vi Bora, volta vagar Aí Bora ver Aí, consegui a de Sem vantagens Então No próximo episódio Eu já vou jogar com as vantagens Até eu pegar essa daqui Que é sem acessórios Vou com vantagem Porém vou sem acessórios ainda, né Mas é isso Vamos lá ver Se tem novos itens Tirando isso aqui Eu não liberei nada Vamos lá tirar os suprimentos Bora, bora Algum elite Algum elite Veio um negocinho Então tá bom, galera É isso aí, cara É Se gostarem Não esquecem de dar o like De se inscrever Se não são inscritos Nossa Se inscrever se não é inscrito Porque eu tô direcionando a uma pessoa Eu tenho que sempre lembrar disso Saca? Se você tá me assistindo aí Provavelmente você tá me assistindo sozinho Então é uma pessoa E não várias pessoas, cara Então é Se gostou Não esquece de dar o like De se inscrever se não é inscrito E de deixar o comentário, tá? Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Espero vocês tenham gostado Fiquem na paz Até mais E até o próximo vídeo Falou! Tchau! Tchau!